Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wack e galera, bem-vindos a mais um episódio de Capitalism Lab Onde nós vamos começar a produção das nossas coisas, finalmente galera Galera, eu quero agradecer primeiramente a participação de vocês nos últimos episódios Muito obrigado pelas dicas, pelas ideias, pelas coisas que vocês achavam que a gente deveria ir fazendo e tudo mais Acho que isso ajudou demais, tá galera? Galera, é o seguinte, vocês deram dicas de alguns tipos de produtos para a gente começar a produzir agora Eu me lembro que teve várias sugestões para a gente ir para o mercado tecnológico E eu vou dizer o seguinte para vocês, não vale a pena entrar no mercado tecnológico agora Só vai valer a pena entrar no mercado, o que é isso? Eu não sei o que era aquilo Só vai valer a pena entrar no mercado tecnológico agora Inclusive, deixa eu olhar uma coisa aqui que eu ainda não tinha visto galera Aqui, no bond market Corpo, é, any bounds Eu posso comprar essas bounds aqui, né? Tem essa aqui de 3 mil Por que que eu sempre clico errado, né galera? Um dia eu, 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 eu de entender Por que que eu consigo clicar sempre errado Tem essa aqui de 2 milhões Essa aqui de 5 Essa aqui de 5 E essa aqui de 5 Estou quase comprando tudo isso aqui Acho que eu vou comprar talvez todas essas bounds aí Do National Bank Para ajudar ele a não falir Talvez Isso aqui por exemplo Bondo termo 10 anos 7.75 Bondo sai de 10 milhões E o coupon rate é de 20% Tipo, 20% nisso aqui É uma boa grana Ok Galera, é o seguinte Você consegue comprar as cartas que os caras emitem Tá vendo? Depois o banco tem que pagar pra mim É meio que isso Eu acho bem interessante Galera, é o seguinte Eu gostaria de comentar com vocês o seguinte Tecnologia não rola, tá? Vou mostrar pra vocês o porquê Olha só Nas corporações aqui Aliás, nos produtos Se eu olhar todos os produtos, tá? De todas as empresas Dá pra ver quem tá produzindo o que Por exemplo Aqui no software de modelo 3D Existem várias partes Que estão vendendo ele no varejo E só o verdinho Tá produzindo Quem é o verdinho? Acho que é esse serpentinho Não, deve ter um outro verdinho Esse aqui, ó Unit Array, tá? Ele tá participando do Market Share Dessa... Ele já dominou o mercado de um software 3D, certo? E por que que não vale a pena eu começar agora? Galera Tecnologia é uma coisa que requer Que você pesquise infinito, galera Basicamente você tem que pesquisar infinito, tá? Você tem que iniciar o jogo já Com institutos de pesquisa Pra ir melhorando o seu software Pra que você consiga dominar o mercado Esses caras estão fazendo isso desde 93 Desde 90, perdão Já tem 3 anos que eles estão fazendo isso Eu ainda não fiz nada Minha tecnologia nisso aqui é muito baixa A não ser que eu comprasse tecnologia Dessas caras Isso não vai rolar de jeito nenhum, certo? Já tem gente vendendo câmeras, tá vendo? Produzindo câmeras e vendendo Já tem gente produzindo computadores e vendendo Market Share tá pequeno Talvez isso aqui fosse um espaço pra gente entrar Eletrodomésticos também Hi-Fi System, etc A galera também tá produzindo Refrigerador Então Esses são mercados que não vale a pena Mercado de softwares E mercado de eletrodomésticos Mercado de Tecnológico Por exemplo Computadores e essas coisas Não vai valer a pena, galera Porque já tem gente produzindo É básico assim, tá? Você analisa essa coisa Então Outras pessoas deram a ideia Pra gente construir a Ambev E eu acho que eu vou fazer isso Mas antes Eu tava dando uma olhada aqui Nos meus terrenos, tá? Tem terrenos aqui Extremamente valorizados Mas tem alguns aqui Que não estão tanto Estão Estão Não é que não estão Até que estão Mas tem uns lugares aqui Por exemplo Aqui 13% só de valorização E tudo mais Eu vou pegar um pequeno empréstimo Aqui Ações financeiras Vou pegar um pequeno empréstimo Aqui 15 milhões de empréstimos E vou comprar Um prédio comercial pra cá Eu acho que isso aqui Vai valer a pena Vou comprar um prédio comercial pra cá Vou ligar aqui com o mercado E automaticamente Isso aqui já valorizou bastante Tá vendo? Então O fato dessas coisas aqui Tem que valorizar Eu já imagino Já imagino Tá? Já imagino Que eu nem vou precisar Comprar terreno Pra abrir meu negócio Talvez eu precise Talvez eu precise Nós sobramos aqui Com 174 milhões Ok 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 É um bom dinheiro Dá pra começar o que nós queremos Galera Então galera Nós vamos Nós vamos Nós vamos Criar a Ambev Aqui Nós vamos criar a Ambev A Ambev vai ser Nossa indústria de bebidas E eu tava dando uma olhada Aqui no guia de produção Tá? Eu vou precisar de leite Leite eu vou precisar De uma fazendinha Pra criar vacas Essas vacas vão produzir leite Tudo mais Vidro eu consigo importar Quando tá marcadinho Assim de verdinho Tá vendo? É que eu consigo importar De algum lugar Algum lugar vai ter vidro Cola Eu vou precisar de xarope de milho Alumínio eu consigo importar Então não vou Preciso me preocupar Com o alumínio Xarope de milho O milho eu consigo importar Então eu vou ter que Produzir o xarope Né? E a partir do xarope Eu vou Produzir Coca-Cola Basicamente isso Então Milho eu consigo importar Alumínio eu consigo importar Então Deve geralmente Nós conseguiríamos Produzir Coca-Cola É básico assim Suco de uva Aqui tá o problema Suco de uva E vinho Tá? Eu não tenho ácido cítrico Mas eu consigo importar limão Então eu consigo Produzir ácido cítrico Vidro eu consigo importar Como vocês já sabem Mas uva não tem lugar De importar E uva é uma coisa Que só produz De julho a dezembro Então Uva vai ser nosso grande O nosso grande Backstab Vai ser o que vai segurar Um pouquinho Nossa produção Esse ano E aqui de novo Eu tenho o vidro O vidro eu consigo importar Mas eu vou precisar De uva também Pra conseguir construir Nossas garrafas de vinho Galera Tá ok Tá ok Não tá tão ruim não O que eu vou fazer Eu vou criar uma subsidiária Vou criar uma subsidiária Aqui Tá Essa subsidiária Eu vou chamar ela de Sei lá Resources Inc Alguma coisa assim Vou colocar o login amarelo dela Vou colocar Vou colocar essa quadradinha Bem que gosto Ok Ela vai ser a WM Resources Tudo que for de recursos primário Limitado Não Inc 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 é mais legal Tudo que for de recursos primário Milho Uva Essas coisas Essas produções primárias Mineral Sei lá Iron water Enfim Qualquer coisa que for uma produção primária Eu vou fazer com que Essa empresa aqui Produza Tá Então Essa empresa aqui Ela é simplesmente Pra produzir coisas primárias Nesse início Ela não vai precisar De tanto dinheiro assim Eu vou dar aqui Vou dar aqui talvez 30 milhões pra ela Eu acho que é mais do que o necessário Tá Ah E vamos contratar um CEO Que faça sentido Que tem que expertise nessas coisas Vou pegar alguém que não está contratado Por exemplo Esses caras aqui Computador Varei Não Definitivamente você não vale a pena Agricultura Esse cara aqui talvez valha a pena Produção de lanche Não Eu gostaria de alguém com bebidas Por exemplo Esse cara aqui Esse cara aqui tem marketing Tem Bebidas Não Eu vou precisar de alguém com agricultura Na verdade Vou precisar de alguém com agricultura Vamos abrir com agricultura Por exemplo Esse cara aqui é muito bom Talvez agricultura E Cadê? Agricultura E matéria-prima Seria bem interessante Indústria Matéria-prima Marketing Em calçados Interessante Aquela mulher ali Mas não Esse aqui é um bom CEO Para a nossa produção de bebidas Provavelmente eu vou contratar ele Para Para Nossa empresa Para a nossa Ambev Vamos dizer assim A WM Ambev Produtos do lar Marketing Varejo Não Indústria Pesquisa e desenvolvimento Não Indústria e desenvolvimento Não Eu queria Eu queria muito Matéria-prima E Esse cara aqui é interessante E Exatamente de alimentos Indústria Eu queria muito Agricultura e matéria-prima Mas eu acho que não vai ter É muito raro Um CEO Que seja bom Nessas duas coisas Esse cara aqui é Outro cara Que seria muito interessante Para a nossa Indústria de bebidas Ele tem indústria E ele tem bebidas Bem interessante Esse CEO aqui Provavelmente ele vai ser o cara Da Da Ambev Marketing Produtos de couro Não Pesquisa e desenvolvimento Automóvel Não Produtos fotográficos Né Né É Não Aparentemente nós temos só uma pessoa Da agricultura Né Uma pessoa da agricultura Que talvez possa ser nosso CEO Pelo menos é uma Um belo CEO de agricultura Aqui Esse CEO aqui Perfeito Carreira É Consegui contratar Perfeito Vamos contratar ele 5 milhões por ano Bem caro Tá Muito caro Para falar a verdade Adquiri tech Tudo bem Backward integration Ok Backward integration Galera É o seguinte Se você tem uma produção Que você precisa de alguma matéria Prima Para produzir aquilo Ele vai para trás E vai tentar produzir Essa matéria prima Inicial Tá Em particular Ele pode fazer isso Eu acho Eu acho que ele vai poder fazer isso Talvez eu esqueça de Mexer em alguma coisa Eu não sei Eu vou deixar ativado Se eu expandir em retail No varejo Não Não quero Expandir na produção Ok Mídia Não Software Internet Não E bank Não RD Tecnologia Não Real estate Não Real estate É construção civil E telecom Também não Então esse cara Ele vai só Expandir a produção Basicamente O escopo da produção Vai ser bebidas Na verdade Eu posso deixar tudo Habilitado Por enquanto Posso deixar tudo Habilitado Lanches Não tem como Eu vou habilitar Eu vou habilitar Bebidas Por enquanto E qualquer coisa Eu venho aqui E arrumo Eu sinceramente Estou Não sei se eu pensei Em tudo aqui Mas ok Agora isso aqui Manage Póli Se eu quero Que você Tente lucrar mais Que você se preocupe Bastante Com o problema De transporte Isso aqui vai ser Um problema Bem grande Pra gente Nunca vender Abaixo do custo Nunca 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 Comprar Sempre que você For olhar Melhores suprimentos Você vai ver Não Pode ser de qualquer Firma Na verdade Você pode olhar De qualquer firma Porque você vai ser A matéria-prima Então você não tem problema Eu não quero Que você tolere Muito low supply Se você está Demandando O produto E ele não tem No mercado Eu não quero Que você tolere Isso Na verdade Eu quero Até que você Retorne E produza As coisas Por si só Melhor Produtos Pra vender Na retail Store Assim Você não vai Fazer retail Então não tem problema Isso aqui não vai Fazer diferença Comprar Das nossas Warehouse Primeiro Dos nossos Armazéns Primeiro Nunca Sempre habilitar A venda interna Sempre Sempre Se for venda interna Você vai vender A preço de custo Sempre 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 Treinamento Projetos de RD Mas eu não quero Advertise Não quero Advertise Porque eu não quero Que esse cara Venda para outras empresas Eu quero que ele Produza somente Para mim Certo? Então eu não preciso Me preocupar Em fazer Advertise Para esse cara É básico Assim Então aqui Tá ok Não quero Que você faça Novas shares Para manter Sua empresa Pode deixar Aqui Eu vou Depositar Dinheiro Para você Investir Em outras Companhias Também Não precisa Fechar Firmas Que não Estão dando Profit Tá ok Não 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 quero Que você feche Porque eventualmente Suas firmas Não vão dar Profit Mesmo Não vai dar Lucro E Que é isso Que é isso E cuidar Firmas Quando a companhia Estiver Fora De dinheiro Também Não Não quero Que você Venda Nada Eu quero Que você Me avise Que você Está sem Dinheiro E daí Eu vou Depositar Dinheiro Para você É básico Assim Porque eu Não pretendo Que essa Empresa lucre Essa é a Questão E aqui Uma das Coisas Que eu vou Fazer A marca Eu vou Colocar Para todos Os Produtos Ok Então Vamos Construir Vamos fazer As primeiras Movimentações Para essa Empresa Eu vou Em um lugar De menor Salário Na verdade Menor Salário Aqui Já tem Milho Ok Se tiver Vidro Aqui Vai ser Uma coisa Linda Se o vidro Também Vier Daqui Vai ser Lindo Cadê O Cia Porto Daqui Tem Outro Aqui Aqui Tem Alumínio Alumínio Eu não Vou Precisar De Vou Precisar Basicamente Milho Eu Acho Precisar Basicamente Milho Não Na Verdade Vou Até Olhar De Novo Galera Porque Na Verdade Esse Cara Ele Vai Ter Só Que Produzir Uva Por Enquanto Porque Vida Eu consigo Importar Tem Ácido Cítrico Limão Eu consigo Importar Milho Eu consigo Importar E Leite Ok Então Você vai Produzir Leite Vamos lá Vamos Comprar Eu quero Alguns Quarteirões Se não me Engano Deixa eu Só me Lembrar De uma Coisa De Uma Coisa Aqui As Fazendas De Médio Porte Elas Ocupam 3x3 Certo Perfeito 3x3 Eu não Tenho Um Lugar Aqui Que Tem Espaço Para Comprar 3x3 Certo De fato Não Esses lugares Aqui São os melhores Então 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 Vamos Deixa eu Comprar Aqui Coisas 3x3 Na verdade Eu quero Com você Eu quero Comprar Com você 3x3 Ok Comprar Terreno Aqui Vai ser O mais Caro Provavelmente Olha só Ele já Está Com pouco Dinheiro Por conta Disso Deixa eu Comprar Mais um 3x3 Nós vamos Precisar Quase Certo Nós vamos Precisar Perfeito E agora Eu vou Colar Vamos Com a Fazenda Primeiro Não Grande Eu não Quero Uma Fazenda Grande Inicialmente Vamos Colocar Fazenda Menor Vai ser Melhor Para A gente Com Certeza Eu Cliquei No Cara Errado Fazenda Juro Que eu Sei Que eu Estou Fazendo Pode Não Aparecer Mas Eu Sei Juro Aqui Eu Quero Criação De Animais Criação De Animais Criação De Animais Aqui Eu Quero Processar Animais Processar Animais Animais E Aqui Venda 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 Vamos Ligar Essas Coisas Vou Ligar Isso Aqui Simples Assim Poderia Ser Até Assim Talvez Sem Problemas E Essas Vendas A mesma Coisa Porque Eu Pretendo Criar A Mesma Coisa Aqui Aqui Eu Quero Criar Gado Para Leite Puro Básico Assim Gado Para Leite Puro Gado Para Leite Puro Colocar o treinamento No máximo Que eu quero Isso aqui O melhor Possível Eu vou Dar Play Aqui Só um pouquinho Só para os produtos Aparecerem Só para esses caras Que entenderem Que eles estão Criando gado Ok Ops 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 Eu vou Plantar Plantação 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 Nesse caso Aqui Eu já Vou Vender Eu acho Eu vou Vou tentar Plantar O máximo Possível Plantação Plantação Se eu Ligar Esse cara Aqui Aqui São Dois Aqui Aqui São Dois Aqui Aqui São Dois Ok Plantação E aqui Venda Direto Para Venda Não Eu não Vou Fazer Inventários Aqui É Isso Que Eu Quero Dizer Será Que Funciona Eu Sinceramente Não Tenho Certeza Que Funciona Porque Geralmente O Eu Vejo É Inventário E Nesses Lugares Aqui Eu Vou Plantar Uva 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 Básico Assim Tá E Esses Caras Vão Vender Treinamento No Máximo Também Perfeito Ok De fato Eu vou Precisar De Mais Um Porque Milho Milho Vou Ter Vamos Olhar De Novo Galera Porque Eu Sinceramente Não Me Lembro Milho Eu Vou Ter Basicamente É Uva Mesmo E Aqui Galera Eu Vou Setar Uma Waterhouse Uma Das Coisas Importantes Uma Média Bem Nesse Lugar Aqui Perfeito Essa Waterhouse Ela Vai Unidade De Entrada Armazenamento E Unidade De Saída Colocar Outra Entrada Aqui Maybe Ok Aqui vai ser Outro Armazenamento E aqui saída Também Na Verdade É Isso Mesmo Ops Isso Aqui Isso Aqui É Entrada Isso Aqui É Entrada Basicamente Galera É O Seguinte Tá Aqui Eu Vou Comprar Minha Uva E Aqui Eu Vou Comprar Minha Uva Aqui Eu Vou Armazenar Ela E Aqui Eu Vou Vender Aqui Eu Vou Comprar Couro Perdão Couro Não Leite Aqui Eu Comprar Leite Aqui Eu Vou Armazenar Ele Aqui Eu Vou Vender Tá Então Essa Waterhouse Aqui Eu Vou Colocar Ela Com Esse Nome Mesmo Não Não Vou Renomear Não Deixa As Coisas Rodarem Um Pouquinho Aqui Só Para Esses Caras Entenderem Que Eles Estão Processando Gado E Leite Puro Perfeito Leite Puro Perfeito Agora Essa Outra Fazenda Aqui Ela Não Vai Produzir Nada Simplesmente Porque Não Dá Para Produzir Uva Ela Começa Em Julho A Produção De Uva Então A Uva Vai Demorar Um Pouco Mas Ok A 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 Vem Milho E Vai Poder Vender Coca-Cola E Vai Poder Vender Leite Basicamente Ok O Leite Finalmente Saiu Aqui Vou Colocar Esse Leite O Leite Já Saiu Perfeito Então Aqui Nestes Inputs Aqui Vou Ligar Eu Quero Só O WM Resource Você Vai Comprar Leite Você Vai Comprar Leite Perfeito Deixa Eu Vou Rodar Mais entender que tá vendendo leite e vamos ver se ele tá entendendo que ele tá vendendo leite ok entendeu perfeito então desse cara que nós temos leite eu vou clicar aqui e colocar para vender para o grupo perfeito as waterhouses sempre vão vender para o grupo e nós estamos produzindo leite esse leite é de boa qualidade é média qualidade média qualidade mas nós estamos com treinamento no máximo aqui eventualmente esse leite vai ser de boa qualidade eventualmente será de boa qualidade o que poderia ser lá em estoque né aqui é mas não dá talvez daria mais estoque é o que ficaria desse jeito nem nem talvez daria colocar lá em estoque lá em estoque aqui e daí eu produziria mais leite eu acho o suprimento de animal é talvez talvez faça sentido isso faça sentido aumentaria a produção aqui quase certeza que aumentaria é porque a demanda aqui ó a capacidade de processamento ela tá bem mais alto do que o suprimento de animais então agora depois a gente pensa nisso galera ok então eu tenho produção de leite produção de vinho e uma hora house para vender e quem tá produzindo isso é da blam ressource perfeito vamos fundar outra companhia agora outra companhia tá que vai ser a nossa ambé a mais uma subsidiária ambé vou colocar ela vermelhinha é um vermelhão já tenho um colocar ela verde talvez a cor laranja laranja não né essa cor aqui é amarelo porque que eu escolho sempre as mesmas coisas galera alguém me explica vai verdinho mesmo e ambé eu vou colocar assim ó ok aliado wm wm ambev inc pronto ela vou dar um pouquinho mais de grana eu vou dar aqui uns 45 milhões para ela porque ela vai precisar ela vai precisar desse dinheiro vocês vão entender o porquê e vamos selecionar pegar aquele seou em baixo e cadê ele eu acho que esse cara que tem produção de matéria-prima indústria treinamento mas principalmente bebidas porque esse cara vai produzir bebidas basicamente né então vamos contratar ele perfeito ele é um pouco mais caro legal eu quero não novas chás não fechar isso aqui e nem a estratégia de expansão você pode adquirir tecnologias background integration não porque a gente você vai comprar da outra coisa o meio que vou cuidar disso aqui eu não quero me tenho produção definitivamente mídia não 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 rd não não perfeito escopo de produção vai ser bebidas somente bebidas e eu quero que você se preocupe com o preço se preocupe com com os problemas de transporte nunca vende abaixo do custo isso é interessante se for olhar para melhor suplais você sempre olhar para as nossas firmas para qualquer firma que nós vendemos a preço de custo imagino que você não vai conseguir melhor que custo não tolerar long suplais olhar para melhores produtos na parte do retail tanto faz você não vai mexer com o retail comprar das warehouse definitivamente vender internamente definitivamente sempre colocar para vender internamente com certeza é não vender a custo quando você for vender interno com certeza training budget isso aqui advertising não perfeito é simples assim tá simples assim perfeito vamos aqui nas corporações a um bev eu vou colocar a marca que eu sempre coloco ela tá não que eu vá exatamente usar mas eu sempre coloco eu tô colocando o nosso nosso setor industrial nessa região aqui de propósito tá galera porque eu quero que eu quero que a maior parte da nossa produção fique aqui também tá principalmente porque o salário dos trabalhadores é mais é menor aqui isso significa que nós vamos pagar menos dinheiro tá vamos gastar menos dinheiro é que eu fiz aqui vai lendo três por comando será porque que esse negócio buga às vezes três por três perfeito eu quero essa região aqui eu vou precisar de eu precisar de bastante lugar aqui na verdade então um pouco mais caro porque agora tem essas empresas aqui né só atrapalha um pouco e atrapalha um pouco colocar aqui e aqui e aqui e aqui pronto é isso você a primeira coisa que você vai fazer eu quero que você você ambev tá eu quero que você tenha fábricas médio porte não vou colocar maior do que isso não acho que duas fábricas que você vai produzir dois tipos de produtos certo a deixa eu só me lembrar uma coisa aqui você vai produzir dois tipos de produtos inicialmente depois nós expandir isso a lente são dois itens cola são dois itens mas você precisa de xarope de milho que é um item então eu vou precisar de uma a inclusive vou olhar aqui de novo galera no guia do produtor tá ele precisa de três de um milho para três produtos xarope está ok e a minha cola eu preciso de cinco unidades de xarope então provavelmente precisar de uma fábrica mediana também para produzir xarope fábrica média e uma coisa que eu não fiz que eu marquei besteira aqui foi não ter colocado lugar para o nosso hora house eu com certeza vou precisar da nossa do nosso hora house hora house mediana pode ser que a perfeita então aqui nesse lugar nós vamos produzir e eu quero compras a produção a produção a compras eu vou fazer isso aqui produção 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 isso aqui vai ser vendas compras compras e o que vocês vão comprar é da wm ressource vão comprar leite e não 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 leite você vai comprar desculpa não 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 e todos os fornecedores na cidade atual você comprar milho inicialmente milho eventualmente eu vou produzir meu próprio milho mas inicialmente nós vamos começar assim e com isso deixa eu rodar um pouquinho colocar um pouco de treinamento aqui vou rodar um pouquinho para ele entender que ele está comprando milho e está vendendo xarope de milho perfeito e que você ainda não tem para vender perfeito ok agora já tem para vender deixa eu pausar aqui legal então você tem xarope de milho e vai vender para o grupo não na verdade você vai vender não não você vai vender interno mas vendas internas é isso e aqui e aqui deixa eu olhar de novo galera sempre vou esquecer tá o grupo do produto o guia do produtor eu olho toda hora você precisa de iluminio xarope de iluminio então aqui é compras 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 produção 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 e vendas de novo vamos ligar essas coisas assim vários cliques né galera que exige mas é isso mesmo e aqui nós vamos comprar eu quero comprar de mim mesmo xarope de milho xarope de milho perfeito e alumínio eu quero todos os fornecedores cidade atual quero alumínio 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 ok acho que ele já vai entender o que que ele vai produzir aqui vamos ver vamos ver se ele já vai entender aqui eu vou precisar de vidro e de leite vai ser uma configuração bem parecida com essa já está vendendo já está produzindo cola perfeito então ele já está ah mas ainda não saiu vendendo né porque ele não produziu nenhum item ainda aqui come on come on ok foi não ainda não chegou nas vendas perfeito sempre chegou nas vendas deixa eu pausar isso aqui eu quero vender para o grupo isso aqui não na verdade ainda não aí na minha water house eu vou ter unidade de entrada armazenamento unidade de saída aqui eu vou ligar comigo mesmo e vender coca cola basicamente isso basicamente isso deixa eu rodar um pouquinho só para entender que na water house é para comprar isso tá já está já está entendido perfeito e agora aqui nesse lugar na water house eu vou ligar o grupo basicamente assim galera e aqui eu vou configurar o leite agora um segundo ok galera voltei eu sem querer cliquei na velocidade 5 aqui então a gente andou um pouquinho na velocidade 5 por isso que eu estou aqui em março tá sorry foi completamente sem querer cliquei errado tá ah mas agora nós temos nossa produção de leite e de coca cola aqui e a pontuação geral desses itens é extremamente alta galera é extremamente alta tá e o custo dessas coisas é extremamente baixo então agora galera eu vou fazer minhas lojas de varejo tá com a wood machine né com a nossa principal empresa nós vamos fazer loja de varejo que eu consiga vender bebidas de forma bem barata se não me engano cadê loja de carro não loja de roupas farmácia não loja de desconto não loja de conveniência aqui eu consigo vender bebidas e é um negócio 2x2 né então ok vamos fazer algumas lojas de conveniência em ótimos lugares aqui vamos achar alguns lugares que tenha o índice o índice de consumidor bem alto tá tráfego de consumidor e que não seja tão caro também colocar essas coisas lá aqui eu tenho um 72 aqui eu tenho um 84 então vendido tá eu tenho dois itens por enquanto para vender né eventualmente serão mais mas só para vocês entenderem eu vou colocar aqui são duas unidades de vendas são duas unidades de vendas não perdão são duas unidades de compras são duas unidades de compra para uma de venda tenho quase certeza que é assim e aqui nós vamos ligar eu quero comprar da ambev só da ambev só da ambev e da waterhouse apenas a ambev só vai vender da waterhouse mesmo então está ok vamos comprar leite aqui leite perfeito e aqui eu vou fazer uma coisa parecida então aqui é compra 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 e aqui é venda além disso eu vou ligar isso aqui assim porque eu vou atribuir um marketing aqui ó aqui é advertising tá então aqui é leite e nesse lugar aqui é coca esse lugar aqui é coca cor perfeito ok vamos rodar um pouquinho aliás galera antes tá deixa eu fazer isso aqui completo isso aqui é compra isso aqui é vendas não vai dar para fazer muito mais do que isso tá isso que vai ligar aqui isso que vai ligar aqui esse cara que vai ficar só com uma compra mesmo não tem como ser melhor que isso eu vou salvar esse layout aqui porque nós vamos criar mais delas tá deixa eu adicionar ele aqui perfeito ok e deixa eu rodar só um pouquinho galera ok já rodou e já deu certo deixa eu clicar certo agora sem ter problemas nossa loja de conveniência já tá vendendo as duas coisas tá vendo e isso aqui galera eu quero lucrar bastante primeiramente deixa eu diminuir o preço aqui um pouquinho pra gente vender melhor vender com preço melhor do que a qualidade da cidade né aqui também tem que vender um pouco mais barato 64 estou ok vou aumentar o treinamento isso aqui e vamos ligar na mídia vamos fazer o advertising disso aqui e 377, 291, 272 eu vou pagar um pouco mais caro nesse caso aqui vou gastar uns 30 mil de advertising para melhorar a qualidade desses caras nós podemos vender mais caros basicamente assim ok então essa loja aqui tá pronta essa loja aqui tá pronta vamos na próxima cidade vamos achar um lugar também interessante para colocar você loja de varejo eu quero loja de conveniência vou achar um lugar interessante que tem um índice um tráfego bem alto aqui por exemplo é 78 78 é bem interessante para falar a verdade aqui é 66, 54, aqui é 69 acho que 78 é o melhor que nós vamos conseguir por enquanto né galera acho difícil conseguir alguma coisa muito melhor que isso talvez aqui nessa região aqui tem um 81 uau 81 iris aqui talvez 2, 58 detalhe que aquele 81 aquele esse tráfego aqui foram foi nós que criamos ele né onde que era não tenho certeza que a gente tinha achado um muito bom por aqui era esse 78 não tinha um maior né tem um 81 aqui um 78 só que o 78 é muito mais barato para comprar então vamos fazer aqui vamos usar isso aqui né vamos usar ele e vamos ligar essas coisas quero leite vamos ligar isso aqui no leite vamos ligar isso aqui na cola vamos ligar isso aqui na cola vamos ligar o advertising também 392 por 40 pontos ou 2,72 nesse caso aqui 2,72 gastar uns 30 mil aqui ok vamos rodar um pouquinho só para ele entender que ele está comprando os produtos daqui calma 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 você consegue ok perfeito desativar aqui vamos configurar os preços esses preços aqui na verdade eu posso ganhar até mais dinheiro aqui tem um pouco mais porque aqui não tem leite e nem tem coca cola um pouquinho mais barato aqui perfeito perfeito então aqui também o riso está ok glen fork nós ainda não colocamos nossa primeira loja de varejo vamos colocar aqui também não loja não loja de desconto pelo amor de deus eu quero loja de conveniência ok temos 54 ok não deve ter lugar melhor eu tenho 30 36 39 galera deixa eu achar um lugar aqui galera não consegui achar lugar melhor que isso aqui então vamos colocar aqui vamos usar isso aqui vamos ligar leite leite cola cola perfeito e o advertise vamos ligar também 23 pontos isso aqui é 31 pontos acho que esse 31 aqui está valendo a pena perfeito vou gastar um pouco menos ligar o treinamento deixar isso aqui ativar entender que ele está comprando os produtos ok ativou diminui aqui e vamos configurar os preços aqui aparentemente eu tenho leite na cidade perfeito aqui isso aqui vai ser um pouquinho pior né isso aqui quase não vai dar lucro para a gente a coca cola mas ok perfeito e agora a questão é deixar rodar eu tenho 62 milhões ainda eu vou deixar esse dinheiro aí felizmente galera vocês repararam que nós não precisamos não não foi preciso pegar o empréstimo vocês repararam isso o banco está me dando menos limite agora não é legal é legal quando ele dá um pouco mais de dinheiro para a gente o negócio agora é deixar rodar e ficar de olho se as nossas empresas vão dar se as nossas firmas vão dar lucro tá basicamente isso vamos olhar se nossas firmas vão dar lucro provavelmente vão provavelmente vão mas não de imediato elas demoram um pouquinho a aquecer né vamos rodar aqui um mês só para a gente ter uma ideia aliás galera não vou rodar não porque esse vídeo já ficou muito longo uau agora que eu vi galera vou encerrar aqui tá no próximo episódio nós vamos ver os resultados disso vocês viram qual é o trâmite para se implantar essas coisas pelo menos da maneira que eu gosto de colocar uma empresa vai formarecer a matéria prima outra empresa vai processar essa matéria prima minha outra empresa vai cuidar do varejo né às vezes eu cuido da matéria prima às vezes eu cuido da matéria do produto intermediário às vezes eu cuido do varejo nesse caso aqui nós vamos cuidar do varejo porque eu quero continuar investindo no mercado de construção civil basicamente isso galera uma das coisas que nós vamos fazer sempre é sempre olhar como que tá o gráfico o índice aqui tá pra casas e pra offices basicamente isso galera meu nome é Wack espero que tenham gostado aquele abraço e até mais tchau tchau tchau